Meus irmãos, a paz de Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo cedo estou aqui no trabalho, entrei aqui na câmera fria para fazer esse vídeo rápido, por causa do barulho das máquinas lá fora. Irmãos, neste final de semana, no domingo, dia de ontem, o Senhor abençoou nossa Igreja da Comunidade Cristã no Brasil, no estado do Piauí, na cidade de Teresina. Nosso irmão Josias atendeu o batismo e o Senhor chamou todas essas almas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Já está com muito tempo com o congresso com o nosso filho. Glória a Deus. O Senhor já tem abençoado o Senhor com o dono da música. Glória a Deus. E hoje o Senhor está chamando ele nas alas de Santa Patrícia. Glória a Deus. Então nós vamos para a oração, nós vamos para a parte do Senhor de Deus. A partir de hoje, será uma nova pessoa, uma nova criatura que vai servir a Deus, a inumidade e a vida na Terra. Glória a Deus. 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 Nosso eterno Pai Celestial, nesse momento, Senhor da glória, estamos aqui dentro dessas águas para celebrar esse batismo nessa noite, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Senhor da glória, é mais uma alma, Senhor, que se arrependeu dos seus pecados. E eu tenho certeza que os anjos dessa noite estão passando festa. Pessoa a ele na nova jornada. Ó Senhor, e enche ele da Tua glória. Pai, até a pessoa e ele com toda a família, Senhor da glória. Pai Santo, e vencer um rarão bom ou bom diante da Tua presença. Glória a Deus. E pedimos, em nome do Senhor Jesus, que é bendito contigo hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, só a glória de Deus. Glória a Deus. Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegando a Deus. Glória 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 a Deus. Deus Pera de mim assim Glória, glória a Deus Glória a Deus Aleluia Senhor Irmão em nome de Jesus Cristo te batizo em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia! Aleluia! Glória! 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 Senhor também deu toda a música pra eles ganhou um presente lá agora tá ganhando o maior presente Glória ao nome do Senhor! Glória ao nome do Senhor! Glória! Glória! Irmãos em nome de Jesus Cristo te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém! Glória! 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 Aleluia! Aleluia! Glória! 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 Irmão! Em nome de Jesus Cristo te batizo Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus Glória a Deus Estão ficando na comunhão aí, irmã Glória a Deus Porque, irmãos, um pecador se arrependo Faz peito no céu e nós faz peito na terra Glória a Deus Glória a Deus Irmã Em nome de Deus Que batizam Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Glória a Deus 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 Irmãos Irmãs Logo após teve a Santa Ceia E o Senhor está abençoando Graças a Deus Enquanto tem muitos Querendo ver a nossa queda e derrota Da comunidade cristã no Brasil Eu quero agradecer você Que está sempre orando Para o progresso deste trabalho Desta obra Deus abençoe a todos os irmãos Que estão firmes trabalhando Todos os dias os irmãos me ligam Irmão Isaías Parou? Não tem mais a comunidade? Está aí O resultado do trabalho Graças a Deus E se Deus preparar No outro final de semana Mais uma inauguração De uma igreja em São João Nepomuceno Minas Gerais A obra não para Todo dia Tem irmãos novos Me chamando Para continuar o trabalho Ou iniciar o trabalho Da comunidade cristã no Brasil